A pandemia afetou muito os negócios de entretenimento, de shows, de eventos e quem muito sofreu com isso foram os artistas. Mas o que eles fazem até hoje pra conseguir pagar os boletos? É isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Olá, galera! Me chamo Amanda Machado. Se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva. Tá saindo dois vídeos por dia aqui no canal. Muito conteúdo novo, preparado com muita amor pra vocês. Então, já ativem o sino da notificação. Assim, sempre que a gente postar vídeo pra vocês, vai a notificação. E vocês não correm o risco de perder nenhum conteúdo, beleza? Então é isso. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Do Maranhão pro mundo. Dona do hit que virou meme em 2019. O cantor e compositor Manuel Gomes é natural de Balsas. Uma região rural, município que fica em cerca de 820 quilômetros da capital maranhense. O Manuel desde cedo se dedicou à vida rural. E recentemente, antes de a música viralizar, ele decidiu trabalhar como vigilante em uma empresa de segurança local. E como ele nunca tinha estudado, ele resolveu se matricular em uma escola pra conseguir concluir o ensino fundamental. O que ele não tinha concluído ainda. E em um dia comum de aula foi onde surgiu a ideia que mudou totalmente a sua vida. A caneta que tinha o seu nome. Ele tinha escrito num papelzinho colocado dentro da caneta, sabe? Sabe quando a gente colocava o nosso nome no material escolar? Cara, meu Deus, que nostalgia. Tipo, quando comprava todas as etiquetinhas, colocava o nome em tudo. Eu acho que eu abria os meus materiais todos os dias pra ver, contando os dias pra começar as aulas. Vocês também faziam isso ou sou eu a louca virginiana organizada? Colocava o nome em tudo. E através de uma música, o Manuel fez um apelo pra que encontrassem a caneta dele. E voltando pra casa, uma pessoa resolveu gravar o vídeo dele cantando a música que ele tinha composto. E daí, o vídeo foi postado na internet. Eu não preciso nem falar pra vocês, né? Simplesmente viralizou. Em poucos dias, ele chegou a um milhão de visualizações. E muitos artistas como Tiro Lipa e Simone, da dupla Simone e Simária. Léo Magalhães e também o Neymar postaram nas suas redes sociais, cantando, brincando. Até o Rodrigo Faro entrou na brincadeira e gravou um story cantando a música do Manuel. Vindo de uma família pobre e humilde, o Manuel viu a vida dele simplesmente transformar da água pro vinho a partir do momento que o vídeo dele viralizou na internet. Ele foi convidado pra ir pra vários programas e pra fazer vários shows. E isso não só na região dele, tá? Shows pelo país inteiro. Em pouco tempo, a música também ganhou diversas versões. Forró, eletrônico, forró eletrônico, remix e até uma versão de funk. E não demorou muito pro Manuel começar a dar muitas entrevistas por aí. Inclusive em canais de televisão. E logo depois ele começou a receber convites pra se apresentar em shows de outras pessoas. E o primeiro que fez esse convite pra ele e que ele foi lá e fez o show foi o Thiago Brava. Ele fez esse show no Tocantins. O sucesso foi tão grande que ele apareceu até no programa do Rodrigo Faro, chamado A Hora do Faro. E depois ele também se apresentou no Se Joga da Rede Globo. Em uma dessas entrevistas, o Manuel falou que compunha desde os 15 anos de idade e tinha mais de 21 mil composições. Meu Deus, é muita música. Depois do Caneta Azul, o Manuel lançou mais algumas músicas. Uma intitulada como Eu Vou Deixar de Ser Besta. Com um ano de carreira, o Manuel contou as transformações que tudo isso trouxe pra sua vida. Ele que já cantava desde os 17 anos, ele conseguiu realizar o sonho de gravar o seu primeiro CD e o seu primeiro clipe. O clipe foi da música Eu Vou Deixar de Ser Besta. Ele conta que também conseguiu reformar a casa da mãe, que mora em Balsas, no Maranhão. E que também pode comprar a sua própria casa, que fica bem pertinho da sua mãe. E além disso, ele também fala que tenta sempre ajudar os irmãos dele, como ele pode. Só que aí veio a pandemia e como todo mundo, ele teve que parar. Só pra vocês terem noção, ele tinha até turnê pra Europa programada. Só porque ele manteve o compromisso com os fãs e continuou postando conteúdos no YouTube. Inclusive, ele posta até hoje. Toda semana tem mais de um vídeo. Tem vários vídeos por semana. Então, se vocês quiserem acompanhar o Manuel, é só ir lá no canal dele. Em uma das lives beneficentes que ele fez durante a pandemia também, ele conseguiu arrecadar fundos pra três instituições beneficentes de Maranhão. E a live dele, cara, chegou a bater 3 milhões de visualizações. A pandemia que a gente tá vivendo hoje atingiu em cheio a indústria cultural. E os efeitos da crise sobre os artistas ainda parecem estar muito longe. Quando será que a gente vai poder, assim, se reunir naquele show, assim, todo mundo se esfregando, estuado, sabe? Tipo, igual na Austrália que já tá acontecendo, né? É um sonho. E, cara, tudo que aconteceu com essa crise sanitária, que muitos eventos tiveram que parar e shows, fizeram com que muitos artistas realmente falassem a realidade, mostrassem o que é real na vida deles. Como, inclusive, a Marília Mendonça e o Latino. Alguns deles não tiveram vergonha de falar sobre os problemas financeiros que eles estão vivendo. Eles se reinventaram e estão vivendo da maneira que dá. A Marília Mendonça, por exemplo, contou aos fãs como ela foi atingida por essa crise. Em conversa com os seguidores dela no Instagram, ela conta que chegou, inclusive, a ter que vender o seu carro. E tá se virando realmente como dá. O bom de muitos artistas é que eles também têm a parte de... Cara, eles têm uma legião de fãs. Então, eles podem usar as redes sociais pra estar conseguindo algum valor ali, né? Eu acho que quem saiu realmente, pô, muito, muito atingido foram os funcionários desses cantores, né? Porque realmente é muito difícil tu pagar sem ter o serviço, né? E aí, tu também não tá tendo fonte de renda. Nossa, essa situação de ventos é muito complicada. Carlos Simões, por exemplo, falou que pra driblar a crise, ele contou que aumentou a produção de rabanada que ele costumava produzir só no final do ano pros amigos. Ele montou um negócio próprio e passou a vender essas iguarias pelos aplicativos. A falta de trabalho também ocasionado pelo isolamento social afetou também Claudio Hanna, que passou a oferecer aulas online de interpretação. No início de fevereiro de 2021, ela compartilhou o anúncio nas suas redes sociais. Aulas particulares de interpretação online. Pra quem se interessa, quer atuar, se desinibir. Pra quem quer um pouco de arte em sua vida. E, cara, não tem jeito, né? Tu tem que procurar outros meios. Inclusive, por exemplo, o Belo. Ele fez um show durante todo esse negócio que a gente tá vivendo. Só porque ele acabou sendo preso. Porque, cara, realmente não dá pra fugir da regra. A Graciane Barbosa usou as redes sociais dela pra defender o marido. E falou que, realmente, cara, é muito complicado. Porque eles têm que pagar as contas. Ela postou o seguinte. Vivemos em um novo normal, certo? Esse novo normal é para alguns ou para todos? Todos nós estamos nos virando para nos adequar às novas normas. Não existe vilão ou mocinho. Seria maravilhoso se pudéssemos ficar trancados em casa aguardando a vacina. Mas como pagamos nossas contas? Não tá fácil pra ninguém, gente. Mas tem que se reinventar. Chegou a hora de pensar diferente. A proibição de shows, por exemplo, deixou o Lachino desempregado por 11 meses. O cantor tava com planos de se casar com a atual noiva, a advogada Rafaela. Só porque ele vai ter que esperar. Ele falou que, como nesse momento o dinheiro não tá entrando, só tá saindo. Ele vai ter que adiar. E outra que também tá bem ruim de fazer casamento, né? Tipo, tu não pode reunir muitas pessoas. Então, de repente, é melhor mesmo esperar tudo isso passar. E, dentre todos os cenários, o que mais se destacou foi o sertanejo. Eles fizeram muitas lives que realmente salvaram o nosso isolamento social, né? Deixou muito mais leve e divertido. Realmente tirando a gente do foco, né? Aliás, o universo sertanejo nunca foi tão movimentado, mesmo com a falta de shows. Uma das duplas que se destacaram nesse cenário foi o Luiz Henrique e Léo. Os amigos de Birigui, com mais de 10 anos de carreira, lançaram em 2020 o EP Fogueira, que já tem mais de 2 milhões de plays. E também alcançaram números bastante expressivos em outros singles. Como o BenTV, que também tem mais de 2 milhões de plays. E a Amores Rasos, que tem mais de 15 milhões de plays. Ele fez um feat aí com o Henrique Diego. Já a Rita Cardilá, que foi atacada nas redes sociais por pedir o auxílio emergencial de 600 reais. Ela disse que, na época, realmente se chateou, sabe? Com tanta crítica. Só porque hoje entende que o povo tava muito, assim, né? Sem direção, muito revoltado. A artista disse que tiveram pessoas que falaram pra ela que, inclusive, pegaram o dinheiro, os 600 reais, pra ir viajar. Quem que viaja na meio da pandemia, gente? O negócio é que muita gente não entendeu pra que servia os 600 reais, né? E também falta muita consciência de muita gente. Porque muitas pessoas realmente não precisavam ter pego e acabaram pegando e, muitas vezes, tirando das pessoas que realmente precisavam, né? E também sempre pensar no objetivo. Pra que que era o auxílio emergencial? Pra alimentação, pra emergência, não pra viajar, né? Porém, apesar de tudo que tá acontecendo, e a parte artística está sofrendo tanto, né? É claro, não só a classe artística. Mas, cara, todo mundo fica feliz quando recebe uma boa notícia, né? No final do ano passado, o youtuber Felipe Neto usou as suas redes sociais pra divulgar um cantor. Benti. Ele é um cantor e compositor mineiro que também está passando dificuldades por causa da pandemia. No Twitter, ele ofereceu uma ajuda financeira pro rapaz que simplesmente ficou chocado. E o Felipe Neto citou em um tweet. Acabei de conhecer e já vi que é um artista fenomenal. Por favor, reconheça uma música do Benti. Precisamos de mais Bents. Se puder, manda pro seu amigo. E ele ainda diz. Ei, ninguém deveria passar pelo que você está passando. Ninguém. Mas quando é um artista, dói meu coração mais ainda. Manda sua conta do banco virtual pra eu dar um réu. Considere um bônus pelas músicas que agora terei que ouvir. Ele ainda pediu pro músico ativar o app pra conseguir receber valores maiores, cara. Isso é muito legal, né? Ao invés de a gente simplesmente criticar, a gente ir lá e ajudar. É isso que está faltando pro mundo, né? Vamos parar de criticar e vamos ajudar mais as pessoas. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa outros vídeos aqui do ladinho pra você assistir também, beleza? E é isso. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho